Em Coronel Fabriciano, muitas famílias sofrem também com as cheias provocadas pelas tempestades. Ruas e casas foram invadidas pela lama da enxurrada. Prepare o guarda-chuva e fique atento à previsão do tempo. Segundo a meteorologia, o mês de dezembro deve ser de muita chuva no Vale do Aço, acompanhando a tendência pluviométrica registrada em novembro. O fenômeno pode ser explicado pelo forte calor e a alta umidade do ar comum nesta época do ano. Contribui para as pancadas de chuva que ocorrem geralmente no final da tarde e à noite. Inclusive, essas pancadas de chuva geralmente provocam chuvas volumosas que alteram o nível do córrego e rios. Além disso, condições de granizo também são favoráveis nesta época de fortes pancadas de chuva. Agora, nos próximos dias, a tendência é que as chuvas continuem volumosas, porém com uma característica um pouco diferente. Elas podem acontecer a qualquer hora do dia, visto que aumenta consideravelmente a instabilidade e consequentemente as chuvas ocorrem volumosas, porém diminui essa condição de acontecerem mais no final da tarde e à noite. Porém, são chuvas fortes também. Em Coronel Fabriciano, a Defesa Civil espera um volume de chuva de até 80 milímetros para os próximos três dias. O suficiente para ficar em estado de alerta com as áreas consideradas de risco no município. Estamos com um alerta desde ontem de 80 milímetros do dia 2 até o dia 4. Mas estamos monitorando, estamos trabalhando e temos o nosso plano de contingência, que é o norte da Defesa Civil, a Prefeitura, no caso, acontecer esse tipo de acidente, para que possamos trabalhar juntamente com a assistência social e resolver o problema no caso de uma catástrofe. A gente torce para que não aconteça, mas se acontecer, a gente está preparado, como aconteceu agora nesses últimos dias. Segundo a Defesa Civil, pelo menos 20 áreas de risco estão sendo monitoradas. Uma delas é este córrego, que passa por vários bairros na cidade. Esta semana, o Ribeirão transbordou devido às fortes chuvas e inundou várias moradias. Segundo a Defesa Civil, pelo menos duas famílias estão desalojadas. Essas imagens, gravadas por celulares, mostram exatamente o momento em que o córrego transbordou e inundou as moradias. A casa de Kelly margeia o Ribeirão. Ela conta que na hora da inundação, só deu tempo de retirar as cinco crianças que estavam em casa. Rapidamente a água subiu e destruiu tudo. A geladeira e o fogão estragaram. O carrinho do filho de um ano já não serve mais para ser usado. E a gente está vivendo de doação, que o pessoal está doando para a gente, essas coisas assim. Dona Maria revela que já perdeu as contas de quantas vezes o córrego inundou e invadiu as residências. E que o jeito é ficar vigiando o nível da água do Ribeirão. Quando começa a chover, a gente sempre fica aí de olho lá para ver como é que está, mas sai para onde? Os moradores que perderam os móveis contam com a ajuda de doações. Hoje pela manhã, Eduardo levou um colchão para esta moradora que teve a casa invadida pela enxurrada. Trouxemos geladeira, colchão, televisão e estamos aí. Mais tarde tem mais arrecadação para a gente arrecadar e trazer mais para a família. Dona Maria de Lourdes foi quem recebeu o colchão. Ela conta que perdeu quase tudo que tinha em casa durante a enxurrada e ficou feliz com a doação. Muito boa, né? Porque ele, tadinho, ele como se diz, olha lá, está com o carro dele, gasolina, é tudo por conta dele e da esposa, está deixando tudo dentro de casa sem fazer para ficar ajudando os necessitados. Ailton mora na localidade há mais de 40 anos e relata que quase todos os anos os moradores passam pela mesma situação quando o córrego transborda. Ele disse que já pediu providências para que o poder público solucione o problema. Primeiramente é afundar o ribeirão, porque durante esses anos todinho já teve o quê? Quatro enchentes, mas só que não limparam o ribeirão porque vem muita coisa dos morros, vem muita coisa da parte de cima dos bairros vizinhos. Então fica impossibilitado, só vai levantando o nível e a água com o nível elevado, ela transborda, entra em casa aqui cerca de um metro, um metro e vinte. A Prefeitura de Coronel Fabriciano informa que no momento existem estudos técnicos para avaliar a situação do córrego. Vale ressaltar que o problema do bairro Frederico Zanã é complexo, visto que as moradias foram consolidadas em área de preservação permanente e sem ordenamento, diz a Prefeitura. E que como forma de minimizar os danos recorrentes, realizará uma limpeza para retirada de bancos de areia, entulhos e outros objetos que possam obstruir o córrego e pede a colaboração da população para evitar jogar materiais no curso d'água. A administração municipal encerra dizendo que lamenta o ocorrido e ressalta que tem auxiliado nas ações para reduzir os transtornos causados pela enchente por meio da Defesa Civil, Secretaria de Obras e Assistência Social.